Item 6. Processo 485004800, barra 2011-56. Reajuste tarifário anual de 2012 da Energiza Sergipe, distribuidor de energia SA e SE, a partir, a vigorar a partir de 22 de abril de 2012. Relator, diretor, Romeu Donizete Rufino. Energiza Sergipe, seja na cidade de Aracaju, atende aproximadamente 630 mil unidades consumidoras em uma área de concessão que engloba 63 municípios, no estado de Sergipe, com uma população de 1,4 milhão e cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento da ordem de 670 milhões. Em abril de 2011, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da concessionária foram reajustadas com efeito médio percebido pelos consumidores cativos de 11,42%. Por meio de carta de 21 de 3 de 2012, posteriormente retificada, a Energiza encaminhou a ANEL proposta de IRT de 11,21% a ser aplicada a suas tarifas de fornecimento de energia elétrica a partir de 22 de abril de 2012. 106,81% relativo ao cálculo econômico e 4,4% referente aos componentes financeiros. Em 9 de abril, a SRE emitiu a nota técnica 86, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário em tela. Passa ao fundamento, a procuradoria já se manifestou. Consoante demonstrado na nota técnica 86, o IRT médio da empresa resultou em 10,30%, dos quais 6,32% corresponde ao cálculo econômico e 3,98% referente aos componentes financeiros. Com a retirada dos componentes financeiros considerados no processo tarifário de 2011, de 4,37%, o efeito médio, que é o que importa a ser percebido pelos consumidores cativos da Energiza Sergipe, em razão do reajuste tarifário de 2012, será de 5,93%, conforme ilustra o quadro abaixo. Aí o quadro mostra o efeito para os diversos grupos, que dá essa média de 5,93%. A diferença entre o reajuste tarifário calculado de 10,30% e o cálculo médio percebido pelos consumidores, o efeito médio de 5,93% se deve à saída dos componentes financeiros correspondentes à tarifa que foram julgados no processo anterior, também como já dito. No presente IRT, o percentual médio, então, econômico de 6,32%, sendo 5,38% diz respeito à variação do custo da parcela A e 0,94% da parcela B. Ao IRT e econômico foram somados componentes financeiros já mencionados, a 3,98% que leva o cálculo a 10,30%. Depois de também retirados os financeiros considerados no processo anterior de 4,37%, aí o efeito médio de 5,93% já mencionado. Aí vem o quadro no item 12, que é aquele quadro que decompõe o valor do IRT. O primeiro bloco aqui, que são os encargos setoriais, não tem novidade em relação a outros processos já por nós deliberados. Quer dizer, o conjunto do efeito dos encargos, ele contribui para uma redução do IRT em 1,49%. A principal variação foi da CCC pelas mesmas razões do processo anterior. Aquela análise que já fizemos e outros, na frente eu comento também. Depois tem o custo de transporte de energia, não tem variação significativa, 4,73%, pesou 0,23% no IRT. E outro item, exemplo dos outros também, que pesa de maneira relevante, é o custo da energia. Isso aqui cresceu 14,6%, impactando em 6,6% o IRT. É o principal item também que será à frente comentado. Então, o IRT econômico de 6,32%, financeiros do ano e os que saem do ano anterior, é da ordem de grandeza parecida, leva o efeito final do consumidor a 5,93%, como já comentei. Então, no caso dos itens da parcela A, proposta da variação dos custos da parcela A, que representa 85,12% do IRT econômico da concessionária, participação de 5,38% em 6,32%, decorre principalmente dos seguintes itens. O custo de compra de energia, esse é o mais relevante, que tem uma variação de 14,65%, de um ano para outro, o qual corresponde a 6,64% no IRT, principalmente devido à atualização do PLD, é utilizado para valorar a energia proveniente de leilões de energia por disponibilidade, os quais fazem parte do mix de compra da concessionária. Para esse horizonte do IRT, a previsão do PLD é bastante alta, teve um crescimento muito grande, então para esse conjunto de contratos de disponibilidade, como o valor estimado é colocado com base no PLD, e isso foi, então, muito impactante para essa concessionária. Custo de transmissão, eu já comentei, não tem grandes relevâncias. Com relação aos encargos setoriais, o valor total dos encargos setoriais reduziu em 3,76%, correspondendo a uma variação tarifária média, o impacto no IRT, de menos 1,49%. Destacando-se a redução do quase 50% da CCC, que é o que eu já comentei, em decorrência das considerações do custo unitário proposto para o exercício 2012, de 7,75 reais por megawatt-hora, bastante inferior ao considerado anteriormente de 15, ou seja, praticamente a metade, utilizado em 2011. Destaca-se também o encargo de serviço de sistema, que teve variação de 39,4% em relação ao ano anterior, em função do aumento das partes das usinas fora da ordem de mérito. Vale ressaltar que no valor do encargo de serviço de sistema já foram incluídos os custos relacionados à segurança energética, ou seja, aqueles devido à ultrapassagem da curva de aversão ao risco e aos despachos de usinas termoelétricas fora da ordem de mérito de custos estabelecido pelo CMSE. Com relação à parcela B, então, para a atualização dessa parcela, considerou-se a variação com o lado do IGPM, no caso, no período 3,2%, relativo ao abril de 2011 a março de 2012, que subtraído o fator X de 0,8, resultou em um índice de 2,4%. O valor do X tem aquela forma de apurar, que conhecemos, então ele foi fixado lá na revisão em 1,46, pela resolução 639-2008. Por seu turno, o componente XA do fator X é calculado em cada reajuste tarifário anual, na forma do anexo 6 da resolução normativa 234, esse foi negativo no período em 0,7%, resultando, para a Energiza Sergipe, o valor do X de 0,82, como está demonstrado aí na tabela. Então, essa diferença da variação do IPCI e do IGPM, nesse caso aqui, foi na linha contrária ao que se imaginou quando introduziu essa questão dessa comparação. Isso é cíclico, depende realmente de cada janela, pode acontecer isso. Os gráficos a seguir apresentam, então, aquela participação de diversos componentes do preço final no custo da energia. Então, no primeiro gráfico, aquela que não inclui os tributos, aí o custo da energia é o principal componente, em segundo lugar o custo da distribuição, e, na sequência, os encargos e o custo de transmissão. Quando inclui os tributos, principalmente o ICMS, muda a participação relativa, como também demonstrado no gráfico. Com relação aos componentes financeiros, o que diz respeito a esses componentes, a serem recuperados no próximo período tarifário, merece destaque. Subsídio, reversão da previsão da PEPI, autoprodutora e produtora independente, conforme previsto na resolução normativa 166-2005, foram contemplados os valores fiscalizados e validados pela SFF, referente aos meses de competência de fevereiro de 2011 e janeiro de 2012, resultando um componente financeiro devidamente atualizado pela variação do IGPM até abril de 2012, no valor de R$ 7.546.000,00, que representa um impacto tarifário de 1,06%. O subsídio, reversão e previsão, TUD e FIU-B, conforme disposto na resolução normativa 206-2005, alterada pela resolução 243-2006, foram contemplados os valores fiscalizados e validados pela SFF, referente aos meses de competência de março de 2011 a fevereiro de 2012. Também nesse valor de praticamente R$ 11.000.000,00, com esse impacto de 1,55 no IRT. CVA, energia comprada, que também teve o valor influenciado pelo despacho, pelo disposto no decreto R$ 7.521,00, de 2011, que é da nova redação ao decreto 5.163-2004, o qual regulamenta a comercialização de energia elétrica pelo processo de outorga, concessão e da autorização de geração de energia elétrica. Esse decreto alterou a regra de repasse para o contrato de leilão de energia nova, conduzindo a um impacto tarifar de menos 1,24, isso na CVA. Tendo em visto o disposto na resolução normativa 472, que estabeleceu uma nova metodologia de aplicação do custeio de diferença mensal de receita das concessionárias de permissão de distribuição, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica, os consumidores integrantes da subclassia residencial baixa renda foram considerados, foi considerado o componente financeiro denominado previsão subsídio de baixa renda, no valor de R$ 3,5 milhões, equivalente a um limite custeio de 0,5% na receita econômica anual da concessionária. O montante mensal que excederam do a décimo deste valor será custeado com recurso proveniente da CDE, como é a regra estabelecida pela resolução. Também foi apurado o ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão para o subsídio de baixa renda, concedido no processo de reajuste anterior, isso aí também tem um valor de R$ 5,7 milhões. Aí tem aquela tabela que compara o que foi solicitado pela concessionária e o que foi concedido, não tem uma diferença muito significativa, mas no meu modo de ver, essa tabela aqui também não agrega muito, porque o que vale é a análise que a ANEL faz e aprova, independente do que a concessionária pede. E fica-se que a principal diferença, aí está explicado, mas eu acho que aqui não tem muito necessidade de destacar nenhuma grande diferença. Passo ao dispositivo. Diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela missão de resolução homologatória na forma anexa com o objetivo de 1. Homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da Energisa Sergipe, distribuidora de energia SA, a partir de 22 de abril de 2012, que representa um efeito médio de 5,93% sobre as tarifas atuais dos consumidores cativos, sendo composto pelo índice médio e reajuste econômico de 6,32%, e aí acrescentando o financeiro do ano e retirando do ano anterior da forma explicada. Fixar também as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e da receita anual referente às instalações de conexão, aprovar os valores da cota anual da conta de consumo de combustível e fósseis do sistema isolado e da previsão anual de encargo do serviço de sistema e da energia de reserva para o período de 22 de abril de 2012 a 21 de abril de 2013. Estabelecer o montante a partir do qual a diferença mensal de receita deverá ser custeada com o recurso proveniente da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasses residencial baixa renda, de acordo com o artigo 6º da Resolução 472-2012. Eu voto. Quem tem discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente diz de homologar a ajuste tarifária anual métrica para cada tarifa de energia em Sergipe, a partir de 22 de abril de 2012, que apresenta um efeito médio de 5,93% sobre as tarifas atuais dos consumidores cativos, fixar atudo de taxa de fiscalização, CCC de sistema isolado, taxa de energia de reserva, encargo de serviço de sistema, também a diferença mensal de receita deverá ser custeada com o recurso da CDE, da aplicação da tarifa social de energia elétrica. E aí